Eu pintei meu cabelo pela primeira vez na vida E nesse vídeo você vai acompanhar minha jornada Desde o vídeo que eu fiz prometendo Que ia pintar o cabelo quando batesse 9 milhões de inscritos Se eu bater 9 milhões de inscritos Eu vou pintar o cabelo Será que eu pinto, mano? Pinta, com certeza Até revelando a cor do cabelo pros meus amigos youtubers Peraí, calma aí Vai, vai, vai chata Solta Vai nessa E junto com eles Vocês vão descobrir a nova cor Então pra sair essa barrinha de censurado aqui Assiste o vídeo até o final Eu já adianto pra vocês que os youtubers ficaram em choque Com o que eu fiz com o meu cabelo Ninguém esperava o que eu ia fazer Então assiste esse vídeo até o final pra ver a reação do seu youtuber favorito E claro, descobrir a nova cor do cabelo do geleão Cara, eu não sei se eu quero fazer isso Por que eu vou fazer aqui nesse vídeo, mano? Mas vambora, eu já tô aqui, né? Cadê? Parece um periquito Meu barbeiro vai me matar Eu tô atrasado, velho Mano, muito bom, tá? Muito bom Adorei, gostei Cabelinho, cortado, sucesso Agora é só pintar, velho Meu Deus, geleia Acorda o meu cabelo Eu tô fazendo um teste de mexe agora Eu espero que eu não volte sentindo muita dor Aí, editor, se eu voltar sentindo muita dor Tu corta pra ele tipo Tá ligado? E se eu não voltar sentindo muita dor Tu deixa esse take que eu tô falando aqui, galera Eu não senti muita dor Mentira, não tá doendo nada E não tá coçando Passou 20 minutos E olha só, gurizada, eu tô loiro Alô Aleia Fala, minha mana do do Beiru Fala comigo, o que aconteceu? Senhoras e senhores, eu vou revelar agora pra minha amiga Você cortou o cabelo? Acertou onde eu fiz alguma coisa Pera Você pintou o cabelo? Que cor você acha que eu pintaria? Amarelo? Você E não sou só eu que tô pintando o cabelo, beleza? Tem um amigo meu que nunca pintou o cabelo Ele tá pintando o cabelo pela primeira vez aqui Não dói nada, o dia já tá fingindo Como é que não é? Você tá acostumado? Coro cabeçudo já tá... Cabeçudo Ai, gente, tá começando a foto descoloneia Eu tô muito nervoso Que bonita, que bonita, que bonita Essa palminha aqui, você sabe o que é, né? Tá gravando, né? Cara, eu tô com medo, você vai me mostrar Ah, você já sabe o que eu vou te mostrar, mano, Feu? Tá, você tá com o cabelo diferente O que você espera? Que eu pintei, que eu fiquei calvo? Eu espero que você tenha pintado de vermelho e amarelo Irmão, não fiz isso, já vem Alguma cor primária? Cadê o gelé? Quando você se inscreve aqui no canal Tô preparado, tô preparado Meu Deus Caraca, mano Ficou muito da hora, mas por que? Exatamente por isso, mano Ninguém espera Ficou muito maneiro Que doideiro Já dá pra entrar na família dos Natu agora Falando neles? É isso mesmo, já estamos juntos Não, não chegamos, mano Como assim? Que crossover é esse? Eu acho que o geléia vai ficar careca com o mito aí Agora aproveita aí o geléia sofrendo por 20 minutos Irmão, olha só Fiz uma brincadeira aí com meus inscritos Que eu prometi pra eles Que quando eu batesse 9 milhões de inscritos Eu ia fazer uma coisa no meu cabelo 9 milhões de inscritos? É Caraca, parabéns Já bateu Mas tu bateu 8 milhões semana passada Primeiro Eu quero saber Se você tem algum palpite Do que que eu fiz É o que? A pegada é o que? É pro cabelo? É cabelo? Você lançou, sei lá, o cabelo do Ronaldinho? Graças a Deus, não Ia ficar bala 10 milhões você vai ter que fazer, hein Eu fiz uma mudança na cor do cabelo Pera aí, final de ano, nevou? Você tem mais uma chance De cor? É cor Laranja, né? Nós, mais time, nós fazemos um canal junto de Minecraft Eu quase fiz laranja Mas não é laranja não, mano Vou revelar aqui pra você Aí você força uma reação aí, tá? Depois eu corto o vídeo e você reage de verdade Demo Pode crer Tá pronto? Não, pera aí, pera aí, mano Pera aí, calma aí Vai, vai, pode chutar Solta Vai, né? Ai, meu Deus do céu Ai, tô com vergonha O Linato vendo pela primeira vez Cabelão do Geléia Mano, ficou fo... Ficou muito bravo Ficou muito bravo Esqueça Pô, combinou mesmo Já posso entrar pra família Natu? Já pode entrar Trouxe ele pro nosso time, hein Ficou muito bom, Geléia Foi no salão profissa Isso, foi nós que fizemos em casa Mano Nós fizemos aqui Então por isso que não ficou bom Se a qualidade estiver duvidosa Não, você tá na paleta Vamos ter que já ver esse negócio aí pro próximo canal então Pra me dar uma atualizada Para de rir que eu vira bem Tá queimando Eu não vi como é que eu tô ainda Isso aqui é um react De... Da minha reação De como eu vou O react da reação Parece aqueles bichinhos Marte, tá ligado? Que tem uma telinha assim, ó Para Para Chegou o momento que eu vou revelar o cabelo Pra esse menino E pra essa menina Não tá na cor final ainda, tá? 3, 2, 1 e... Cara, parece que sim Agora eu tô ligando pro Caduxim Porque o Fëalip Não me atendeu Vamos ver se ele me atende Fala, meu mano Caduxim chute uma cor que eu vou pintar se você acertar eu vou te dar dez reais no bichos vai ser metade vermelho e metade amarelo perdeu muito óbvio daqui a pouco eu te ligo para revelar a cor oficial se não fosse pintar também o caso tinha acabado contigo agora eu tava gostando perdi toda vontade de chamarão agora é sério alô alô fala doutor geléia fala meu não sei se tu ficou careca ou se tu pintou o cabelo se tu ficou careca vai ficar ridículo se tu pintou o cabelo aí dependendo da cor pode ser que tenha ficado da hora eu já pintei de vermelho e de azul vou fazer o seguinte fazer um joguinho com você tem aqui cinco cores que eu posso ter pintado e você vai eliminando e aí no final vou te revelar e vai ver se acertou não pode ser tá bom beleza pode eliminar a primeira já azul perfeito cara eu tiraria roxo da roxa do rosto chegou o momento que eu vou pintar o cabelo e a gente já está preparada aqui a pintora também artista e o editor obviamente está deixando todo cinzinho pra vocês vocês não saberem qual é a cor do meu cabelo galera olha meu meu caninho cinza cinza porque vocês não sabem a cor ainda né porque eu não sei se eu vou revelar tipo daqui 30 segundos ou daqui que depois eu vou olhar né se não mas é isso aí meu cabelo tá dessa cor aí ó eu vou tirar amarelo porque amarelo o cabelo ia ficar muito estranho eu acho que apareceu um pintinho e apareceu um pintinho ficar muito estranho eu vou de verde mano eu escolho verde pra tu ter pintado o cabelo de verde eu acho que eu pintei de verde eu acho que eu virei um chroma aqui então é verdade eu boto é não faz sentido se tu pintou de verde eu esqueci que tu grava com chroma ia ficar muito ruim coloca todas ali de volta coloca todas de volta beleza manda eu vou falar que tu pintou de azul por causa da tua camiseta eu vou de azul por causa da camiseta tá bom place é vamos ver se ele acertou então eliminar o que eu acho que não é o que você acha que não é verde tá bom já tirou o verde tem um preto ali tem eu acho que não é preto tá ó vou dar uma dica agora que você já eliminou dois certos ninguém acertou até agora cara eu tinha um palpite muito forte que na minha cabeça faria muito sentido mas envolvia duas cores ninguém acertou então já elimina essas aí né ai deixa eu pensar elimina azul beleza resposta correta é se falou verde eu tirei o verde claro e se falou azul eu tirei o azul claro não sei se era pra tirar os dois verdes e os dois azuis pode tirar os dois ai meu deus ela tá chegando longe mano apesar de eu ser muito fã de roxo né claramente relaxe que o certo é o laranja você acha que a cor que eu tô é laranja senhoras e senhores eu vou sair um pouquinho da câmera aqui ai meu deus mano eu acho que você platinou e se não fosse platinar qual outra cor você acha que eu faria mano eu acho que se você não fosse platinar você pintaria de vermelho e amarelo é que é muito óbvio tá ligado porque a cor do seu canal é vermelho e amarelo pô a cor do meu boneco do minecraft né mano tira logo esse chapéu por favor alô eu não acredito como assim ficou muito bom mano mano todo mundo chutou que eu tinha pintado de vermelho e amarelo né eu nunca ia imaginar que tava dessa cor mas ficou da hora gelé você lembra que eu te liguei ontem ai cabelo parece um piu piu não sei o que mas sim agora você imagina que ele deve tá de outra cor certo você chutou ontem uma cor eu chutei metade amarelo e metade de vermelho certo e o jojo me xingou me chamou de previsível se não fosse essa qual que você acha que eu pintaria assim mano eu faço a mínima ideia cara mínima ideia caraca mano eu não sei laranja que é a mistura dos dois brinquedos do mcdonalds não na verdade senhoras e senhores porque tu tirou o óculos mano eu fiquei animado viajei, viajei, viajei mano calma senhoras e senhores pela primeira vez no universo o meu mano caduxin vai ver moleque por favor não faz igual ontem senão eu vou ficar muito triste por que? como que eu fiz ontem? você fez tipo assim, nota menos trinta mil você ele passou não, ele passou não ta brincando, ta brincando, ta brincando tirou o óculos, tirou o óculos cara vê como que ta o geleia mano tem seu charme tá? pô tem seu charme ta preparado? caraca não né tu? não to caraca não Guizão nem fé hahaha não tu pintou o cabelo hahaha eu pintei o cabelo Lucão deixa eu ver esse cabelo ai rapaz que cor tu acha que eu pintei? cara eu acho que metade azul, metade... não metade vermelha e metade amarela todo mundo acha que eu pintei metade mano seria o maior fanservice do mundo se eu fizesse isso verdade não Lucão eu fiz uma coisa que acho que ninguém esperava quer ver? deixa eu ver hahaha 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 porque que todo mundo ri muito mano? porque é muito inesperado hahaha Felipe Neto mano que ri hahaha chegou o grande momento que eu vou revelar a nova cor do cabelo do geleia e depois disso todas as reações que vocês viram agora vão fazer sentido então dá uma voltada no vídeo e assiste com outra mentalidade sabendo a cor e vocês vão descobrir a cor nova com esses youtubers agora quer ver? hahaha não me fala que é amarelo velho não me fala que é amarelo não me fala que é amarelo hahaha que daora pô ficou muito bom mano se prepara agora joelião tu que mora na cidade pequena pra virar o centro das atenções na cidade tá? tipo na época que eu ia com o cabelo azul eu ia no mercado era todo mundo me olhando mano todo mundo tem que esse maluco de cabelo azul ali é roxo! hahaha mano muito bom tá? muito bom adorei gostei eu entrei pra tropa do roxo muito bom aprovadíssimo ninguém achou que eu ia virar o Buzz Lightyear do nada tá né? tudo bom? tudo olha só eu tenho aqui 6 cores você tem que escolher uma pra eliminar cara eu vou eliminar o preto é meio óbvio né? boa mandou bem segunda cor acho que tu vai ficar esquisito com qualquer cor dessas ai eu vou eliminar a amarela tá mandou bem mais uma? tem que ir eliminando até ai mano eu vou eliminar o verde tenho 3 cores aqui em mãos e é uma dessas eu vou eliminar o roxo você vai eliminar o roxo? belezura roxo azul e laranja qual que você acha que eu não pintei? alguma coisa está me dizendo que é laranja bom eu não vou dizer se você acertou ou não só vou te mostrar tá pronta? aham já tá rindo antes de eu... para não rir eu nem mostrei ainda ai meu deus do céu tem que sair de roxo oh combinou eu pintei de roxo manteiga mano eu gostei eu gostei eu achei que combinou bastante agora presta atenção que eu vou ligar para o ligons e fazer uma trollagem com ele recentemente ele pintou o cabelo dele de vermelho e eu quero ver a reação dele ao saber que eu pintei o cabelo de vermelho também por isso que eu mudei aqui ó eu coloquei a cor roxo para ficar vermelho então tá tipo o cabelo dele vamos ligar para ele e ver qual vai ser a reação do ligons você já teve algum spoiler? alguma coisa? alguém já te mandou alguma coisa? nada 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 o que que você acha que eu fiz no cabelo? eu acho que você pintou de vermelho que nem o meu e a gente vai ser os irmão cabelo vermelho o que acontece se eu sair daqui e voltar sem boné? nossa ia ser da hora, tá vai e se eu só fizer assim ó oi galera, tchau galera tá alhooo você tá de vermelho mesmo? é vermelho? é vermelho é vermelho a gente tá igual moleque o da hora é que é diferente tipo o meu cabelo ele é maior e o seu é curtinho que loucura você curtiu? curtinho, obvio né? eu tenho cabelo vermelho também se eu te revelar mais uma coisa agora eu tô com medo essa pro... do cabelo eu já tinha ideia não tá vermelho né ah, me enganou calma, agora é o cabelo de verdade? é o de verdade, é o de verdade não, você tá mentindo agora eu não acredito mais em nada não, para pega o espelho e me mostra que é roxo mesmo por que que o espelho te mostraria roxo? pô, você me iludiu muito seu sem graça o que que você achou? mano, imagina eu, você, Jojo, Dave, Oli, andando num shopping é mano, muito da hora, velho o que é roxo? um dia eu vou revelar por enquanto eu vou dizer que eu gosto de açaí eu espero de coração que vocês tenham gostado muito obrigado pelos 9 milhões de inscritos falta isso aqui pra gente conseguir o botão de 10 milhões um beijo no coração de todo mundo e nos vemos no próximo vídeo valeu galera ah, meu deus, solta um pouquinho pra 10 milhões o geleia sabe que você é muito legal na moral você assistiu até o final e aí e aí